Bem-vindos à apresentação sobre equações lineares de nível 3. Sim, equações lineares de nível 3. Muito bem, vamos inventar aqui um exercício. Imaginemos que tínhamos x mais 2x mais 3 igual a menos 7x menos 5. Nas equações lineares, a primeira coisa a fazer é passar todos os termos com incógnita para um dos lados da equação. E todos os termos só com constante para o outro lado. E assim transformámos-la numa equação linear de nível 1. A primeira coisa que podemos fazer é tentar simplificar cada um dos lados. No lado esquerdo temos x mais 2x. Quanto é x mais 2x? É o mesmo que dizer que temos uma maçã mais duas maçãs. Aqui temos um x e depois temos mais 2. Somámos-los e ficamos com 3x. 3x mais 3 é igual a menos 7x menos 5. Vamos passar o 7x para o lado esquerdo. Podemos fazer isso adicionando 7x a ambos os lados. 7x. Só em jeito de revisão. Somamos o simétrico. Como temos aqui menos 7x, somamos 7x. Fazemos isso para que, no lado direito, estes dois se cancelem. E no lado esquerdo ficamos com 10x mais 3 igual a... No lado direito resta-nos menos 5. Estamos quase lá. Agora temos um exercício de nível 2. Agora é só passar o 3 para o outro lado. Podemos fazer isso subtraindo 3 de ambos os lados. Isto é um 3 menos 3. No lado esquerdo os 3 cancelam-se. Foi precisamente para isso que subtraímos 3. Ficamos com 10x é igual a... Menos 5 menos 3. Igual a menos 8. Agora é só multiplicar ambos os lados da equação por 1 sobre 10. O inverso de 10, que é o coeficiente de x. Vezes 1 sobre 10. Também há quem diga que dividimos ambos os lados por 10. Que é basicamente o que estamos a fazer. Dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 10. Bom, no lado esquerdo, 1 sobre 10 vezes 10 dá 1. Ficamos apenas com x. E x é igual a... Menos 8 sobre 10. Podemos reduzir ainda mais. Tenhamos um divisor comum, que é 2. Se dividirmos por 2, ficamos com... Menos 4 sobre 5. Penso que esteja certo. Assumindo que não cometi nenhum erro de extração. Ok, vamos resolver outro exercício. Suponhamos que temos 5. Isto é um 5. x menos 3 menos 7x. Igual a x mais 8. Se quiserem resolver este exercício, antes de eu vos ensinar a fazê-lo, façam-no agora. Parem o vídeo e tentem resolver. Depois ponham-no a correr novamente e vejam o que eu tenho a dizer sobre isto. Assumindo que querem ouvir, vou avançar e resolvê-lo. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro podemos juntar estes dois termos com x no lado esquerdo. Lembrem-se, não podemos somar o 5 e o 3, porque o 3 é um termo constante, enquanto que o 5 é 5 vezes x. Mas podemos juntar 5 vezes x e menos 7 vezes x. Basta somarmos os coeficientes. 5 e menos 7. E ficamos com menos 2x menos 3 é igual a x mais 8. Agora, se quisermos passar o x do lado direito para o lado esquerdo, basta subtrair x em ambos os lados. No lado esquerdo ficamos com menos 3x menos 3, igual a, estes dois x cancelam-se, 8. Agora é só adicionar 3 em ambos os lados para eliminarmos este termo constante, 3. No lado esquerdo, estes três cancelam-se e ficamos com menos 3x é igual a 11. Agora é só multiplicar. Amos os lados por menos 1 terço. Repito, isto é o mesmo que dividir amos os lados por menos 3. E dá x é igual a menos 11 sobre 3. Só pela piada vamos confirmar. Só para ver se o que a álgebra tem de giro é que se tivermos tempo podemos sempre confirmar a resposta para ver se está certa. Temos 5x, ou seja, 5 vezes menos 11 sobre 3. Vou pegar nisto e substituir o x na equação original. Experimentem também. Temos menos 55 sobre 3. É o mesmo que 5 vezes menos 11 sobre 3. Isto é um 3, menos 3. E o que é 3 também podia ter escrito menos 9 sobre 3. Estou a saltar uns passos, mas acho que já devem estar bastante familiarizados com frações por esta altura. Isto é menos 9 sobre 3. Depois, menos 7x é o mesmo que mais 77 sobre 3, porque temos menos 7 vezes menos 11. Portanto, mais 77. E a equação diz-nos que isto deve ser igual a menos 11 sobre 3, é esse o valor de x, mais 8, que é o mesmo que 24 sobre 3. Vamos somar. Menos 55 menos 9 é igual a menos 64, se não me engano, sim, menos 64, mais 77, que é 13. Então, no lado esquerdo ficamos com 13 sobre 3. E no lado direito, menos 11 mais 24 dá 13, também sobre 3. Então, parece que a resposta estava certa. Confere. A resposta certa era menos 11 sobre 3. Espero que já estejam preparados para resolver uns exercícios de nível 3. A única coisa que complica isto em relação às equações de nível 2 é o facto de terem de se lembrar de juntar os termos com incógnita no início e não se podem esquecer de que podem subtrair termos com incógnita e constantes em ambos os lados. Divirtam-se.